Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. Descubra a palavra. Eu vou revelar duas letras e vou dar uma dica. Então vamos para o desafio? Teste seus conhecimentos bíblicos. E as letras são a letra P e a letra E. Preste atenção nessa dica. É o nome de uma cidade que foi dada por Jacó após a sua luta com o anjo. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é Peniel. Se você respondeu Peniel, parabéns. Você acertou. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste. Porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Fiquem na paz.